Continua chovendo ainda pessoal, mas mesmo assim vamos aí, dar um rolê aí pelo centro da cidade. Mas a chuva parece que está voltando pessoal, choveu mas está voltando aí. Daqui para lá pessoal, a chuva está chovendo mais forte. Nesse momento eu acabei de entrar debaixo de uma nuva aqui e está chovendo grosso aqui. Marzelândia, Norte de Minas Gerais. Só lembrando que daqui a uns dias vai ter muito movimento aqui, né? Dos paulistas, pessoal de Minas Gerais mesmo e de outras regiões de Minas. E de vários lugares aí, vindo visitar os parentes aqui em Vazlândia, final de ano. E a chuva apertou pessoal. Maravilha, olha só que maravilha. Já está correndo enxorrada já pessoal. Olha só. Chuva que está forte. É isso aí pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Fazer um vídeo rápido para vocês aí. Deu para ter uma noção aí como é que está aqui nesse momento. Aproveitar que está chovendo, vou ali cortar o cabelo. Às vezes não tem ninguém lá agora, né? Cortando o cabelo, já aproveita e já passa um corte de cabelo aí agora. Então é isso aí pessoal. Já fui ali, já cortei o cabelo. Agora estou indo embora. E a chuvinha deu uma parada agora, nesse momento. Mas ela já está querendo voltar de novo. Olha só aí como é que está o tempo. Tempo de chuva. Vai estar bom para dormir hoje, viu galera? Dormir fresquinho hoje. Não tem nada de calor hoje não, viu? É só sombra e água fresca. Hoje é sexta-feira. Se eu não me engano, hoje é 11. 11 de dezembro de 2020. Região aí de Japão Vá está chovendo. Aquele tempo escuro lá, olha. Japão Vá. Então é isso aí pessoal. Um abraço a todos aí. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.